E a ministra Luisa Bairros destacou hoje no programa Bom Dia Ministro o trabalho do governo federal para conceder títulos de terra para as comunidades quilombolas. A ministra explicou que muitas dessas áreas não pertencem à União, o que torna o processo de concessão mais lento. Nós temos programado agora para o início de dezembro uma reunião que vai envolver os institutos de terra dos estados, mais o INCRA, a CEPIR, a Fundação Cultural Palmares, que é responsável pela certificação das comunidades. E nós esperamos, através dessa reunião, mapear um pouco quais são os problemas, quais são as dificuldades que esses institutos de terra têm tido, de maneira que nós possamos criar condições, especialmente recursos, para serem repassados a esses institutos e eles atuarem de forma ainda mais coordenada do que acontece hoje com esse trabalho do INCRA.